Chegando com mais um vídeo aí pessoal, o canal IP do Cariri, tá entregando água aqui, descarregando no ponto Vou mostrar uma coisa aqui pra vocês Cheguei aqui, o apontador tá tudo fechado, não tem ninguém em casa Então comecei a descarregar Eu não sei o que é que eu vou fazer, porque eu não vou ficar aqui esperando Nesse ponto aqui só tem uma água por mês Aí, lugar muito bom de descarregar Desce todinha na gravidade Botei a mangueira É rapidinho pra descarregar aqui Agora o problema aqui é Que hoje eu cheguei aqui, não tem ninguém em casa O apontador não tá em casa A mangueira lá da frente já parou de despejar a água Tá despejando só um restinho Eu vou descarregar aqui, guardar a mangueira E passar meu cartão O problema é que não tem ninguém em casa pra assinar Só tem uma água por mês Na última carrada que eu coloquei aqui A mulher pediu meu número Eu dei o meu número a ela Esperei o mês todinho ela mandar mensagem pra mim Pra eu salvar o contato dela e avisar que ela eu tinha que vinha a água Ela não mandou mensagem pra mim Não teve como eu avisar que a água vinha hoje Aí fica difícil Essa é uma parte ruim da operação carro pipa É essa A gente tem maior compromisso com Se eu chegar aqui perto O caminhão quebrar E não conseguir entregar a água A gente perde a viagem todinha E o apontador Ele só tem só o compromisso de receber a água E quando é no dia do dia de receber a água O apontador não tá em casa Certo que ele não sabe o dia que vai chegar Porque só tem uma carrada por mês aqui Mas ela não pediu meu número Eu dei o meu número a ela Se ela tivesse mandado mensagem pra mim Eu tinha salvado o contato dela Eu tinha avisado que ela usa Até esperar aí descarregar agora Já passei meu cartão Jogar as mangueiras aí Amarrar tudo direitinho Se não chegar ninguém Eu não sei que horas eles vão chegar Se vai passar o dia todo fora Se volta hoje Aí fica difícil Eu dei um pausa aqui no vídeo Pra fechar o vídeo pessoal A vizinha ali gritou que Ele tá chegando Eu acho que ela ligou pra ele Ele tava na feira Aí tá saindo de lá da cidade Vai demorar uns 15 minutos Mas caiu o tempo que descarrega mesmo A bronca já tá quase resolvida Porque eu ia passar meu cartão Jogar as mangueiras de cima Já passei o meu cartão E ligar Quando chegar lá em cima Eu ligar pro sargento Responsável aqui pela minha região E informar ele O que aconteceu né Entreguei a água Não tinha ninguém em casa Quando eu rodei no sétimo Eu fazia assim Aqui é a primeira vez que eu rodo Nesse quartel aqui Não sei se eles Aceitam né Lá no sétimo Quando acontecia isso Passava só o meu cartão Aí quando eu prestava a conta Eles mandavam a equipe Vim na casa do apontador Pra saber Se a água foi entregue realmente Aí eles diziam Confirmavam que a água foi entregue E depois eles pagavam a viagem da água Gente Mas fica difícil Se fosse um dia que eu tivesse duas viagens Aí descarregassem aqui agora E ficar esperando ele chegar Ninguém sabe que hora Não dá Então é isso aí Eu vou agora Esperar ele chegar né Ela secou a mangueira da frente Aí eu Recolher essa mangueira da frente Quando ele chegar aqui Eu passo o cartão dele de novo E passo Quer dizer Passa o cartão dele Passa o meu de novo Pra confirmar E pronto Assina aí A mulher dele assina E pronto Até o próximo vídeo aí Canal VP do Cariri Tô aqui na margem do rio Paraíba Rio Paraíba Que vem de Boqueirão As águas que vem de Boqueirão Passa aqui Esse aí é o rio Paraíba Passa aqui As águas que vem de Boqueirão E as águas que vem de Bodó Também passa aqui Até o próximo vídeo aí pessoal Canal VP do Cariri